Não, verdade, verdade, pois é, bá, tá louco. Ó, o caminhão já tá pronto ali, valeu, valeu. Então, ótimo dia aí, brigadão. Salve, 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 rapaziada, o WNAR trazendo mais um videozão. Hoje tamo mais um dia aqui no Eurotruque. E pega o ategão que a gente tá hoje, hein, 24, 26 aí. Cê tá doido aí. Aí tá de bonita forma, viu. Rodinha, ó, coa cromadinha na frente. As duas atrás no ferro preto, naquele pique. Qual que eu bato aqui, viu. Cê tá doido. Tamo carregado de leite aí, 13 toneladas de leite. Nessas caixas aí. E vamos botar aí que... Toda a realidade um dia foi sonhada. TR Mineiro aí, fazendo um fretezinho pra ele hoje. Vamos que vamos, vamos entrar aqui. Vamos ligar o caminhão. Esse aqui ronca bonito, hein. Ligar o farol. Ligar as marias, o xenon. Esse aqui tem suspensão a ar também, hein, ó. Deixar um pouquinho alto a frente. Tamo saindo de Chuí. Indo pra Campo Rio Grande. Não é Campo Grande, não. É Rio Grande. Tamo até as 21 pra tá lá. Acho que tamo antes lá, hein. 200KMzinho. De boinha. Dá pra ir de boa, hein. Dá uma olhada aqui como é que tá o movimento. Tá sossegado. As três ponteiras aqui, fi. Cê tá doido. Aí esbanja tá lento, hein. Rápido verdura. Deus é maior no lameiro. Cê tá doido, hein. Isso aqui, infelizmente, não tem buzina, né. Mas... A Maria lá na roda, lá. Dá uma baixadinha na frente. Pau. TR Mineiro aí. Deixou o tanquizão cheio pra nós. E vamos... Dá-lhe. Décima marcha já. Cê tá doido. Que cruz, hein. Meu Deus, comparado com a Muriçoca, isso aqui anda, viu. Cê tá doido. A Muriçoca é uma estraladeira e não anda nada, pai. Olha o interior do bichão, pai. Lindo, né. Rádio PX ali em cima. Cê tá doido. E vamos que vamos, né. Estravadinho de leves do HD faz parte. Invadir a outra faixa é complicado, né, meu patrão. Vamos que vamos. Já estamos cenzinho aqui. Vamos se botar, meu patrão. Fazendo dois aí, ó. Cê tá doido. Econômico, viu. Fazendo quase dois com o litro. Tem uma segurada que aqui não vai dar pra passar, né. Cê tá doido. Hum... Quero só ver quando que eu vou poder passar, hein. Ixi, agora eu perdi o embalo. Agora não vai mais, não. Mano, reduzir o humo e já fica... Quando liberar, não vai, pai. Meu Deus do céu. Tô só amaciando o pé no pedal ali. Vai não, pai. Dá pra passar, não. É muito carro. Até o caminhão ir, pai. Esse que é o problema. Nós estamos grudando no carro aqui já e... Não dá pra passar. Eita bexiga. Olha o que eu emendei agora no... Esse caminhão não tem aquele... Aquele sensor, né. Quero só ver. Aqui vai. Aqui vai, meu patrão. Que maria. Puta que páreo. Os cabras estavam devagar demais, velho. O caminhão tem algum problema na elétrica. Não tem buzina, não tem nada, pai. Você tá doido. Falta 100km aqui ainda. Pelo menos agora abriu um pedaço, né. Pra nós poder acelerar. Mas logo a gente já encosta nele já de novo. Esse aqui... Esse aqui tá original, tá ligado? Não tá com o bumbum aberto. Então a resposta dele é lenta, velho. Eu acho que com a Muriçó que eu ultrapassava eles ali. A Muriçó que eu reduzia... Bom... E pau. Agora aqui, fi. A bomba não é aberta, então... Até o bicho ter pressão demora. É o cinzinho. Aquele pique padrão. 110 quase já. Aí ó, 105. Jogar mais um. Fazer uma mediazinha agora. Fazendo... 2,5 mais ou menos já. Já vou ligar a seta já. Se tiver espaço, enquanto eu tiver embalado, eu vou jogar pra ultrapassar, pai. Hum... Não vai ter espaço não. Puxi, esquece. Agora não passa mais não. Não. É, não vai ter o que muito fazer não. Tem que manter aqui atrás mesmo. Puta que pariu. Que... Puta desgraça. Falta ultrapassar na curva, vai. Essa merda que dá, fi. Agora mesmo que deu ruim. Travou tudo aqui. Vamos ver. Tá, sim. Tá, sim. Tá, sim. Tá, sim. Tô. Tô. Bora, pé no fundo O caminhãozinho deu uma despachada aqui, né? Falta 50 km pra chegar ali em Rio Grande Vamos dar ali Tá, o outro me freia e acelera Aí é foda Bora, pai, bora, pai Vamos botar, vamos botar Com os dois pés, meu patrão O problema é que essa faixa simples aqui me complica, véi Olha lá, véi Não tem muito o que fazer não, ó Mano, é muita gente, véi Cê tá doido Vamos ver, né? Vamos mantendo aqui Eu vou até jogar mais uma pra cima aqui Tá economizada Fazer uma média melhorzinha O problema é que esse da Fran frear Aí ferrou Acho que não vai frear, não Foi só falar Deixa eu dar uma segurada bonita, hein? Olha Aqui tinha espaço, mãe Sem velocidade também não dá, né? Vamos manter aqui atrás Não tem muito o que fazer, não Ah, se arriscar É capaz de dar merda, hein? Deixa eu ver Cara, a velocidade aqui é 100, malandro Ó, se o caminhão tivesse Com pressão, malandro Entrega já aqui É aqui nessa pista aqui mesmo Não é nem lá dentro de Campo Grande É Rio Grande, não Ai, meu Deus Dá pra ultrapassar, caralho Não passei com a carroceria Nossa Levei junto o cone Vou jogar pra esquerda já Almo, pai Ligar a setinha já Jogar neutro Bichão tá bonito, hein? Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido É aqui na direita A empresa Eita Carro desgraçado Vai Carroça Tem que entrar aqui, véi Estacionar aqui, pá Vamos desligar o xenon, né? Cê tá doido É isso Fizemos a média Que foi boa, hein? 203 km com 90 litros de diesel Cê tá doido Esse foi o vídeozão, rapaziada Espero que tenham gostado Se gostou, já deixa o like Se inscreve no canal Valeu É nóis E fui Cê tá doido E aí